Logo que a gente fez, veio muita gente, em três dias, tinha 850 inscritos. A gente percebeu que a cidade é muito carente desse tipo de ação, gratuita, num lugar público, onde as pessoas podem vir e circular na cidade, ter acesso a ela. Elas possam usar a cidade de fato. Então, todo mundo da Escola de Choro entra num parque público que é lindo, e usa a cidade, aprende música, se relaciona com as outras pessoas, aprende coisas em roda, um vai aprendendo com o outro. A gente percebeu que isso, na Escola de Choro, é muito potente. E as pessoas se movem muito por esse tipo de coisa, que não é nada além de uma coisa humana.